Rosita, doce Rosita Não fique triste, mas não Quem perde um amor sente mágoas Que fica no coração Rosita, amei de novo Não fique na solidão Tem certas coisas na vida Que a gente deixa pra lá Pois quem não sabe perder Também não sabe ganhar Prepara o seu coração Que o novo amor vai chegar Prepara o seu coração Que o novo amor vai chegar Você é muito bonita Ame, não tenha medo O tempo vai lhe mostrar Que o grande amor tem segredo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, doce Rosita Rosita, doce Rosita Rosita, doce Rosita Quem perde um amor sente mágoas Que fica no coração Rosita, amei de novo Não fique na solidão Tem certas coisas na vida Que a gente deixa pra lá Pois quem não sabe perder Também não sabe ganhar Prepara o seu coração Que o novo amor vai chegar Prepara o seu coração Que o novo amor vai chegar Você é muito bonita Ame, não tenha medo O tempo vai lhe mostrar Que o grande amor tem segredo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, amei de novo E o novo amor vem mais cedo Rosita, amei de novo E o novo amor tem O novo amor vem mais cedo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pai, quer ir embora, eu não peço pra pecar Pai, pode ser tarde, quando tu quiser voltar Sim, vai ser difícil, mas eu vou te esquecer Pai, mulher ingrata, tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada, pode fazer o que tu quer Não vou viver o milhado, me arrastando a seus pés Pode seguir tua estrada, pode fazer o que tu quer Não vou viver o milhado, me arrastando a seus pés Não vou viver o milhado, me arrastando a seus pés Tava comigo, até pois mandei embora Sou amigo, eu preciso de um conselho Mas eu lhe peço, por favor, me diga agora Você bem sabe que eu estou apaixonado Desesperado porque ela foi embora Você bem sabe que eu estou apaixonado Desesperado porque ela foi embora Pode cachaça em minha mesa E uma cadeira vazia Hoje eu vou encher a cara Até lá mais cedo dia Pode cachaça em minha mesa E uma cadeira vazia Hoje eu vou encher a cara Até lá mais cedo dia Eu sou amigo, eu vou lhe contar Eu sou amigo, eu vou lhe dizer agora Você bem sabe da mulher que eu tanto amava Tava comigo, até pois mandei embora Sou amigo, eu preciso de um conselho Mas eu lhe peço, por favor, me diga agora Você bem sabe que eu estou apaixonado Desesperado porque ela foi embora Você bem sabe que eu estou apaixonado Desesperado porque ela foi embora Pode cachaça em minha mesa E uma cadeira vazia Hoje eu vou encher a cara Até lá mais cedo dia Pode cachaça em minha mesa E uma cadeira vazia Hoje eu vou encher a cara Até lá mais cedo dia E um prazer Hoje eu vou em viver E um prazer Endesa Hoje eu vou formar E um prazer E um prazer Seja em sua cabeça E uma cadeira E um prazer E um prazer E um prazer E uma cadeira E um prazer A mulher que eu amo, me deixou sozinho E eu fiquei chorando, sem amor e sem carinho Tô idade na vida, vivo perdido no mundo Mas eu gosto dela, e o amor é profundo Se um dia você, resolver voltar Meu coração fica alegre, e eu não vou mais chorar É por isso, que eu canto a canção Vou matar a tristeza, e é de meu coração Eu bebo, eu bebo, eu bebo pra te esquecer Querida, eu sofro, no mundo só amo você Eu bebo, eu bebo, eu bebo pra te esquecer Querida, eu sofro, no mundo só amo você A mulher que eu amo, eu bebo pra te esquecer Me deixou sozinho, e eu fiquei chorando Sem amor, sem amor e sem carinho Tô idade na vida, vivo perdido no mundo Mas eu gosto dela, e o amor é profundo Se um dia você, se um dia você, resolver voltar Meu coração fica alegre, e eu não vou mais chorar É por isso, que eu canto a canção Vou matar a tristeza, e é de meu coração Eu bebo, eu bebo, eu bebo pra te esquecer Querida, eu sofro, no mundo só amo você Eu bebo, eu bebo, eu bebo pra te esquecer Querida, eu sofro, no mundo só amo você Querida, eu sofro, no mundo só amo você Hoje à noite eu vou beber Vou matar esta paixão Da mulher que eu tanto amava Só me fez em grande não Hoje à noite eu vou beber Vou matar esta paixão Da mulher que eu tanto amava Só me fez em grande não Já amei sem ser amado Já sofri e fui enganado Pela vez que eu tanto amei Ela hoje está sozinha Sem amor e sem carinho Neste mundo a sofrer Ela hoje está sozinha Ela hoje está sozinha Sem amor e sem carinho Neste mundo a sofrer Ela vai sofrer Ela vai sofrer Ela vai chorar Ela vai sofrer Ela vai sofrer Ela vai sofrer Ela vai sofrer Não vou lhe perdoar Ela vai sofrer Ela vai sofrer Hoje à noite eu vou beber Vou matar esta paixão Da mulher que eu tanto amava Só me fez em grande não Hoje à noite eu vou beber Vou matar esta paixão Da mulher que eu tanto amava Só me fez em grande não Já amei sem ser amado Já sofri e fui enganado Pela vez que eu tanto amei Ela hoje está sozinha Sem amor e sem carinho Neste mundo a sofrer Ela hoje está sozinha Sem amor e sem carinho Neste mundo a sofrer Ela vai sofrer Ela vai sofrer Ela vai chorar Ela vai chorar Ela vai sofrer Ela vai sofrer Não vou lhe perdoar Ela vai sofrer Ela vai sofrer Ela vai chorar Ela vai chorar Ela vai sofrer Ela vai sofrer Não vou lhe perdoar Música Música Minha mãe, você não sabe como é triste Com um filho seu me fez tão desprezado Ainda me lembro que eu era de tão criança Você me olhava com muita estimação A vaidade acabou sempre comigo Mas só existe meu pobre coração A vaidade acabou sempre comigo Mas só existe meu pobre coração Por isso eu choro, choro por você A minha vontade é tão grande de lhe ver Por isso eu choro, choro por você A minha vontade é tão grande de lhe ver Oh, minha mãe Você não sabe como é triste Com um filho seu me fez tão desprezado Ainda me lembro que eu era de tão criança Você me olhava com muita estimação A vaidade acabou sempre comigo Mas só existe meu pobre coração Por isso eu choro, choro por você A minha vontade é tão grande de lhe ver Por isso eu choro, choro, choro por você A minha vontade é tão grande de lhe ver Esta noite eu sonhei contigo Você dormindo em meus braços Não sei se estava dormindo Não sei se estava acordado Eu acordei pensando Eu acordei pensando Que você estava sempre ao meu lado Eu levei a mão em minha cama Só encontrei o meu grande travesseiro Onde andarás? Eu levei a mão em minha cama Só encontrei o meu grande travesseiro Onde andarás? Onde andarás? A mulher dos sonhos A mulher dos sonhos meus A mulher dos sonhos A mulher dos sonhos A mulher dos sonhos Onde andarás? Onde andarás? A mulher dos sonhos A mulher dos sonhos Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? A mulher dos sonhos Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás?